Fala Guerreiro, como é que você tá? Tudo bem? Meu nome é Jack, eu sou um coach especialista em reconquista morosa, mas principalmente um desenvolvimento pessoal, uma puxadinha na orelha para você entender o que é melhor do que pensa, muito mais do que imagina e a dica de hoje é única e exclusivamente essa. Redes sociais, continuo postando no posto, quero reconquistar, mas não sei se isso dá certo, como é que é Jack? Então vamos pra cima que eu vou te explicar. Fica comigo até o final do vídeo. Fala Guerreiro, então seja bem-vindo. Você voltou e quer saber? Jack, continuo postando na rede social? Vale a pena? Isso dá certo? Isso não dá? Será que é bom? Será que não é? É muita pergunta, né irmão? Presta atenção na pegada simples e objetiva. Quando você posta na rede social, depois de o término de relacionamento, o que acontece? Depende do que tu vai postar. Pode ter uma ação positiva ou negativa? Vamos partir do princípio que você foi deixado, ponto. O que que ela pensa? O que que ela tem certeza? Que você vai ficar na merda. É, aprenda. Ela pensa, ela tem certeza disso. E você vai lá e, porra, viu o vídeo do Jack aqui e falou, não, Jack falou que eu tenho que postar. Então você deixa aí. Aí já começou. Você deixa aí, você posta coisas da sua alimentação, você posta coisas da academia, você posta coisas da sua caminhada, da sua evolução. Ou seja, você vai postando coisas do seu dia. dia a dia mostrando que sua vida está seguindo, seguindo bem, ponto. Ela gostou de ver? Não. E agora faz o que? Deixa eu seguir o game. Por quê? Porque ela é muito curiosa. A mulher é um bicho curioso. Ela vai querer olhar. Ela vai pesquisar. E acredite, ela tem um fake sim pra te pesquisar. Então relaxa. E ai Jack, mas ela não tem, ela não é disso. Tá bom, então tá. Então vamos colocar que a amiga dela vai ver. Ou amigos em comum vão ver. e vão falar, olha, sabe fulano meu treino, caramba, tá postando isso. Olha, mudou. Vocês terminaram mesmo? Pô, nem parece, porque o cara tá tão bem. Olha aqui, ó. E isso chega até ela. Aquilo começa a chamar a atenção dela de uma forma que ela não esperava. E ela faz o quê? Vai pra cima de você, guerreiro. Ela começa a ir pra cima de você de uma outra forma. Ou seja, antes você foi deixado e agora ela quer chegar um pouquinho. Mas por quê? Porque você começa a atiçar a curiosidade dela. Então isso é positivo sim. Poste. O que não vale é aquela situação. Poste. Tá foto com um monte de gente. Né? Um monte de mulher. Né? Rodeado de mulher, bebida, cerveja. Aí na verdade a única mensagem que você tá passando é que você realmente está na merda. Porque aquilo tudo ali não é real. Você sabe que aquilo tudo ali é um fake programado. Ninguém tá ali porque te ama. Ninguém tá ali porque quer ficar contigo. Na verdade tá todo mundo ali na farra. né? E depois cada um pro seu lado, todo mundo vai. De boa ou não, eles vão pra casa. E você vai encontrar quem? A sua solidão. Então, guerreiro, é fake. Para com isso. Começa a postar. Se o game é reconquista, posta detalhes, dicas específicas que gerem curiosidade pra que ela entenda que assim, olha, ele mudou, pô, ele não comia salada, agora ele tá comendo, pô, ele não ia pra academia, agora ele tá indo. Ele nunca falou que ia pescar, mas agora ele tá indo pescar. E aí a coisa funciona. Desse jeito, você começa a se tornar interessante e aí ela começa a ter interesse em você novamente. Segue a dica, guerreiro. Vai até o final com isso. Se precisar de ajuda, estamos aqui. E hoje, se você tá vendo esse vídeo de hoje, fica atento. Tem live 8 horas. Tem perguntas da galera lá. Eu respondo perguntas ao vivo. Então, se você tá vendo esse vídeo, se prepara. Tem live aqui. O link vai tá aí no canal, na sequência desse vídeo que tem lá a live de hoje. Você clica lá, se inscreve, porque é por lá que a gente comunica todo mundo. Valeu? Tamo junto. Sucesso sempre. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.